Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minutos de Saber, abordando muitos assuntos relacionados com bombas centrífugas. E hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, bem importante, bem interessante, que praticamente toda bomba centrífuga sofre, que é a cavitação em bombas centrífugas. Eu dividi esse vídeo em duas partes para que ele não fique muito longo, muito cansativo, ok? Então, essa primeira parte, a gente começa agora. Está aí um rotor que sofreu os danos da cavitação. Vocês estão vendo, né, esse rotor todo danificado, todo esburacado, vamos dizer assim. Então, esse aqui é um efeito físico, é o dano físico que a cavitação causa. Então, o que acontece, gente, um rotor como esse? Primeiro, você perdeu o rotor, o rotor não existe mais, você perdeu a peça. Esse rotor está completamente desbalanceado, você vai ter muito problema aí nos rolamentos, você vai ter problema de vibração, você vai ter problema, caso você tenha selo mecânico, muito provavelmente o selo mecânico vai ser danificado, ruído excessivo, ou seja, sem dizer, né, a queda do desempenho da bomba, uma série de fatores aí que são muito prejudiciais ao equipamento, a bomba centrífuga. Então, o que a gente faz para evitar isso aí? Primeiro, nós temos que entender o que é cavitação, porque a gente entendendo a cavitação, a gente consegue tomar lá os cuidados recomendados, tá? Então, vamos lá, gente, espero que gostem. Primeira coisa que nós temos que botar em mente, gente, é o que a cavitação não é, tá? Cavitação não é formação de bolhas de ar. É muito comum, geralmente eu pergunto, né, para os alunos, o que é cavitação? Qual que é a primeira resposta que nos dão? Ah, cavitação é bolha de ar. Não, gente, não é bolha de ar. A bolha de ar é prejudicial à bomba, claro, tá? Mas a gente vai ver aí adiante o que, por onde pode estar acontecendo essa formação de bolhas de ar. Mas, por enquanto, né, cavitação não é formação de bolhas de ar. Não é a entrada de ar na bomba. Não é abrasão mecânica. Por exemplo, bombeando água, essa água tem uma quantidade de areia muito grande. Essa areia vai causar uma abrasão que você vai ter um dano muito grande, não só ao rotor, né, mas todos os componentes que têm contato com o fluido bombeado. Só que isso não é cavitação, tá? Isso é um ataque abrasivo. Cavitação não é corrosão química, tá? Muitas vezes o dimensionamento do equipamento não prevê o ataque químico de um determinado produto, tá? Ou esse produto, esse ataque químico, de acordo com a temperatura, pode mudar o pH, né? E esse pH alterado pode corroer quimicamente as partes que estão em contato com o fluido. Então, não é corrosão química a cavitação. Cavitação não é recirculação hidráulica, tá? É um outro tema que merece aí um vídeo especial, né, que é um problema muito sério que acontece em bombas, mas é muito comum a gente ouvir o termo cavitação por recirculação hidráulica, mas não é a cavitação que a gente vai abordar, ok? Então, falando um pouquinho mais da presença de ar no bombeamento, aqui tem um esquema, né, de uma sucção negativa, né? Vocês se lembram, quem não viu o vídeo, tem um vídeo no canal que fala a respeito de sucção positiva e de sucção negativa. Nesse caso, nós temos uma sucção negativa, ok? O que que, por onde pode estar acontecendo, eventualmente, uma entrada de ar nesse equipamento aí? Então, por exemplo, a tubulação pode estar furada ou pode estar trincada. Então, a bomba, por criar uma baixa pressão na sua sucção, caso haja algum furo ou uma trinca, muito provavelmente o ar vai entrar, tá, por esse furo, por essa trinca e vai pra bomba, onde eu vou ter problemas aqui. O que que eu devo fazer, gente? Elimina esse furo, solda, troca a tubulação, enfim, né? Há flanges mal apertados ou falta de junta. Então, nós temos flanges onde esses flanges estão desalinhados, não estão bem apertados, está faltando junta, na montagem a junta foi mordida ali, né, entre os flanges e pode estar entrando ar por essas, por esses flanges aí. Então, o que que deve ser feito? Corrigir o problema, ok? Válvula na sucção com haste pra cima. Não é recomendada instalação de válvula na sucção, mas caso haja necessidade, principalmente em sucção positiva, caso essa válvula tenha a vedação por gacheta, recomenda-se que a haste dessa válvula fique na posição horizontal ou inclinada ou vertical pra baixo. Por quê? Se ficar com a vedação voltada pra cima e for com engachetamento, muito provavelmente pode haver a entrada de ar por essas gachetas aí da válvula, tá? Baixa submergência. Vocês estão vendo aqui o nível do fluido? Às vezes o nível baixa tanto que começa a criar aqueles redemoinhos, né, aquele vórtice, é parecido com um tanque de lava-roupa, né, quando você tira a tampa ali do tanque, o nível começa a descer, não começa a criar aquele redemoinho, é parecido, tá? Só que esse redemoinho começa a ser criado aqui e começa a entrar ar. Esse ar, essa presença de ar vai lá pro bombeamento e vai danificar, tá? Vai causar problemas. Descarga no tanque próximo à sucção. Então, aqui vocês estão vendo aqui a sucção, então muitas vezes está havendo um descarregamento de fluido nesse tanque e esse descarregamento está muito próximo aqui aonde a bomba está sucionando. Então, pode ouvir a formação de bolhas e ar, essas bolhas serem sucionadas e vai ter problema novamente aí, tá? Então, deve ser corrigido esse problema. Entrada de ar pelo engachetamento. Numa sucção negativa, né, não só em sucção negativa, mas principalmente a sucção negativa, caso nós tenhamos o engachetamento aqui, de acordo com a pressão de sucção que nós temos, pode haver entrada de ar pelo engachetamento, tá? Isso vai ser danoso ao equipamento também. Então, tudo isso deve ser corrigido. Então, vimos que a cavitação, gente, não é presença de ar no bombeamento. O que é uma definição bem clássica e bem simples de cavitação? Eu vou colocar aqui, depois eu vou explicar com bastante calma. É uma intensa formação de bolhas de vapor na zona de baixa pressão da bomba e o posterior colapso dessas bolhas na região de alta pressão. Apesar de ser uma definição muito simples, tem bastante coisa que a gente aprende aí. Primeiro, cavitação acontece na região de sucção. Por quê? Sucção é uma região de pressão baixa. Cavitação não acontece no recalque. Outra coisa, a cavitação, a gente está vendo aqui, ó, bolhas de vapor. Então, geralmente, se imagina que eu preciso ter o fluido em alta temperatura para ter a formação de bolhas. Não necessariamente, gente. A coisa não é bem assim. Eu posso ter, por exemplo, vamos falar de água, tá? Que é o caso mais comum. Eu posso ter água aí a 10 graus e essa água pode estar no estado de vapor. Ah, mas por quê? Porque a gente já vai ver, ok? Então, essa é uma definição bem simples, claro, tá? Que a gente vai, eu vou detalhar daqui a pouquinho, ok? Quais são as consequências da cavitação? Barulho. Barulho parece que tem pedra. Parece que a bomba está bombeando pedra, tá? É um barulho bastante parecido. Vibração. Está tendo uma onda de choque, né? Então, vai ter ali o colapso das bolhas, né? Vai causar uma onda de choque que vai ter, causar essa vibração intensa. Alteração na performance da bomba. Por que essa alteração? Principalmente porque o rotor está sendo corroído, está sendo danificado, está faltando pedaço no rotor. E outro, você tem presença de bolhas de vapor. Então, onde era para você ter líquido, fluido líquido, você não tem mais o fluido líquido. Você tem um espaço vazio ali, vamos dizer assim. Então, o desempenho da bomba cai, o rendimento da bomba cai, e uma série de problemas consequentes aí. E o dano físico, que é o pitting, que é o esburacamento. Vocês viram aquele rotor, né? O primeiro slide lá. Aquilo é o dano físico que é nítido, né? É visível, então, das palhetas do rotor. Ok? Então, a cavitação é um problema bastante sério. Como que o fluido vaporiza, gente? Então, a grande questão é essa. Então, se nós entendermos por que o fluido vaporiza, mesmo estando a baixas temperaturas, a gente vai entender de maneira bastante fácil a cavitação. Então, é assim, olha. O fluido passa do estado líquido ao estado gasoso quando o fluido atinge sua pressão de vaporização. A pressão de vapor de uma substância no estado líquido, a uma dada temperatura, é a pressão exercida pelo vapor dessa substância em equilíbrio com a fase líquida. Até para ler é chato, não é? Até uma definição, assim, que não deixa claro por que o fluido vaporiza. Eu preciso, né? Preciso de uma explicação mais detalhada. Mas a definição de pressão de vapor... Assim, o fluido vaporiza por quê? Porque o fluido atingiu sua pressão de vapor. Beleza, pronto. Então, o que nós temos que entender? O que é a pressão de vapor? Para explicar isso, temos algumas maneiras aí. Vou procurar ser bem, vamos dizer assim, didático. Então, primeira coisa, pressão atmosférica. Nós estamos... O que é a pressão atmosférica? Nós estamos na Terra. Aqui está a Terra. Nós temos aqui uma camada de gases que compõem a atmosfera terrestre. Essa camada de gases... Depende, 80 quilômetros de espessura, 100, 300... Isso é meio... Fica meio... Não fica muito claro, né? Segundo os especialistas aí. Mas, enfim, existe uma espessura de gases e esses gases são atraídos para a superfície da Terra pela força gravitacional. E essa camada de gases, tá, gente? Ela causa um peso, que é justamente quem? A pressão atmosférica. E onde? Ao nível do mar. A pressão atmosférica, geralmente, é medida ao nível do mar. Ok? Quem quiser mais detalhes, pesquisa na internet. Mas, assim, de maneira bem simples, seria isso aí. De uma maneira mais simples, o entendimento, vamos imaginar, então, uma montanha com várias altitudes aí. De zero, quatrocentos, mil, mil e seiscentos, três mil metros. A pressão atmosférica é como se fosse uma pilha de sacos de areia. Supomos que esses são sacos de areia aí. Então, ao nível do mar, nós temos um empilhamento bastante grande aqui de sacos de areia. E, consequentemente, eu vou ter uma pressão, um peso muito grande aqui. Se a gente olhar quatrocentos metros, a pilha de sacos de areia vai ser menor. Se é menor, eu tenho menos peso, eu tenho menos pressão. A mil metros, a quantidade de sacos de areia diminui mais ainda. Então, vai ser menor ainda. E assim sucessivamente, né, gente? Até chegar lá em três mil metros, onde a pressão, o peso é menor ainda. Ah, mas o que tem a ver isso aí? É assim, então. Então, vamos voltar naquele desenho, na nossa montanha, com aquelas altitudes. Vocês lembram lá, ao nível do mar, nós não temos o máximo empilhamento lá de sacos de areia? Então, nós temos a máxima pressão atmosférica. A quatrocentos metros, não tinha uma quantidade de sacos de areia menor? Nós temos, então, uma pressão o quê? Menor. E assim sucessivamente, gente. Conforme a gente vai subindo a altitude, a coluna de atmosfera vai diminuindo, consequentemente, a pressão vai diminuindo. Lembram lá da figura anterior? Conforme a gente vai subindo, a quantidade de sacos de areia empilhado vai diminuindo. Consequentemente, a pressão vai diminuindo cada vez mais, ok? É claro que isso é bem, é uma explicação bem singela, né, gente? Mas acho que dá para entender direitinho aí. Mas e daí? O que isso tem a ver com vaporização? Então, vamos lá. Vamos fazer uma experiência aqui. Vamos voltar na mesma montanha, tá? Desde zero metros a várias altitudes aí. Vamos supor que eu vá ferver a água a zero metros. Se eu botar essa água no fogo, essa água, a hora que atingir 100 graus, ela vai vaporizar. Ou seja, vai mudar do estado líquido para o estado vapor. Qual que é a pressão ali, vocês se lembram? 760 milímetros de mercúrio, ou aproximadamente 1 quilo, tá? Nessas unidades aí. Então, vejam, precisei de 100 graus. A 400 metros, vocês lembram que a pressão atmosférica é menor. Se a pressão é menor, vejam que a água vaporizou mais facilmente. Ela vaporizou 99 graus. A 1.000 metros, olha a temperatura de vaporização. Diminuiu mais ainda. Por quê? Porque a pressão é menor ainda. A 1.600 metros, olha lá, 95 graus a água vaporiza. Por quê, gente? Porque a pressão caiu mais ainda. A 3.000 metros, a nossa pressão diminui mais. Consequentemente, a água vaporiza. Ela muda do estado líquido para o estado vapor mais rapidamente. Então, concluindo, o que a gente pode tirar dessa explicação? Que quanto menor a pressão, no caso, eu estou usando a pressão atmosférica, mas a gente pode levar isso para um bombeamento. Quanto menor a pressão na sucção da bomba, mais fácil pode ocorrer quem, gente? A vaporização. Então, se a pressão cair a um determinado nível, pode chegar a um ponto que a água, estou dizendo a água, mas não só a água, gente. A gente tem vários produtos aí que acontecem, vários fluidos que acontecem isso aí. Então, mais facilmente pode acontecer a vaporização. Então, a cavitação, tudo começa pela vaporização. O fluido vaporizou, virou uma bolha de vapor, daí a coisa está formada e o processo vai se agravando cada vez mais. Ok? Eu vou mostrar a vaporização, um exemplo de vaporização que a gente consegue fazer através de uma seringa. Essas seringas de injeção mesmo, que a gente usa, eu vou mostrar daqui a pouquinho como a coisa funciona. Aí, a pergunta óbvia. Tá, beleza. Mas qual a pressão que o meu fluido vaporiza? Como que eu posso garantir que meu fluido não vai vaporizar? Gente, aí existem tabelas de pressão de vapor. Então, existem tabelas várias e vários fluidos, né? Na internet a gente acha bastante coisa. Então, basicamente, o que é uma tabela de pressão de vapor? É tabela na qual pressão, é uma tabela que mostra a pressão na qual o fluido vaporiza. Então, por exemplo, lembra lá do nosso desenho? A 100 graus, qual que é a pressão? 760 mil de mercúrio. A 30 graus, 31.82 e por aí vai. Então, vejam, né? Aqui eu tô colocando a pressão de vapor pra água, etanol, acetona, benzeno, ácido cítrico. Tem vários, né gente? Eu só coloquei como exemplo. Então, vejam o problema aqui, né? Vamos supor que eu esteja bombeando água a 20 graus, que vai ser justamente o exemplo que eu vou usar. Quando eu tô bombeando água, a pressão do fluido bombeado, se ele atingir essa pressão aqui, o que que acontece? Começa a formação de bolhas de vapor. Olha o etanol como é mais complicado. Olha a acetona diferença, tá? Então, a pressão de vapor está ligada também com a volatilidade. Quanto mais fácil o fluido se volatiliza, né? Mais fácil acontece a vaporização. Então, no exemplo que eu vou usar, gente, eu vou voltar com essa tabela aí, mas a gente vai usar água a 20 graus, onde a nossa pressão de vaporização, quanto que é? 17.53 milímetros de coluna de mercúrio, ok? Então, gente, é isso aí, tá? Vamos para um vídeo 2 para finalizar esse assunto aí, ok?